Muitas pessoas têm dúvidas sobre qual terra utilizar na sua bioconstrução. Olá, aqui é o Lucas Natan do Ser Cósmico e hoje eu vou mostrar para você como testar a terra para saber se ela é boa para utilizar na construção da sua casa. Nas minhas pesquisas eu já encontrei vários tipos de discursos acerca desse assunto. Existem pessoas mais técnicas e perfeccionistas que seguem regras mais rígidas e outras pessoas que são mais flexíveis. E a gente que não é da área, que não é nenhum especialista, quando se depara com isso acaba ficando meio perdido porque algumas informações são conflitantes. Então eu procuro encontrar um equilíbrio entre esses dois polos e também adaptar de acordo com a minha realidade. Então de maneira geral, algumas regrinhas básicas com relação ao uso da terra para a construção são as seguintes. A terra precisa ser de subsolo, porque a camada mais superficial da terra ela contém muita matéria orgânica. Então a gente precisa retirar essa camada e pegar uma camada um pouco mais profunda. A terra precisa ter uma composição de mais ou menos 60% de areia e 40% de argila. Se a terra for muito arenosa, ela não vai dar liga, ou seja, a parede vai acabar esfarelando. Então para dar uma maior liga à massa, nós precisamos da argila. Porém a argila tem uma capacidade maior de expansão e retração. Ou seja, quando ela recebe água, ela acaba expandindo e quando seca, acaba retraindo. E quando ela retrai, acaba causando as rachaduras. Então, se uma terra é muito argilosa, ela vai acabar dando muitas rachaduras à parede. E eu vi que alguns bioconstrutores buscam testar várias receitas de terra, da terra que eles possuem, para buscar um equilíbrio para que a parede acabe não rachando. Já outros bioconstrutores, como o Biscuit, que possui os seus vídeos no canal do Chico Abelha, vê vantagens em uma parede rachada, pois as rachaduras acabam ajudando na aderência do reboco na parede. E como mencionei no começo do vídeo, existem bioconstrutores mais rígidos, mais técnicos e bioconstrutores mais flexíveis. E o Biscuit, do canal do Chico Abelha, é um grande exemplo disso. Pois em suas entrevistas, quando o Chico Abelha questiona sobre essas regrinhas da bioconstrução, o Biscuit fala que tudo pode, que existem várias formas de se fazer. E isso é muito bacana para a gente que está começando, para a gente que está aprendendo. Porque se logo de início a gente dá de cara com um monte de regras rígidas, isso acaba desmotivando e trazendo insegurança na nossa prática. Então, nós não podemos nem nos apegar demais às regras e nem ignorá-las. Nós devemos buscar o equilíbrio e adaptar de acordo com a nossa realidade. Porém, existem alguns testes que a gente pode fazer na Terra para ter pelo menos uma noção do qual tipo de solo que a gente está trabalhando. Então, eu vou mostrar algumas técnicas, alguns testes que eu estou realizando aqui na minha bioconstrução. Para fazer os testes, eu estou utilizando três tipos de misturas. Uma é somente a terra que eu tenho aqui. Uma com meia parte de terra e meia de areia. E a outra com um terço de areia e dois terços de terra. Eu fiz essas misturas mais radicais para poder exemplificar melhor a vocês, pois teremos mais chances de notar as diferenças. Mas quando for fazer um teste real, faça vários tipos de proporções. Então, o primeiro teste que nós vamos fazer é o teste da terra no pote. Então, primeiro você pega um pote de vidro com a base plana. Enche com um terço de terra e os outros dois terços com água. Chacoalha bem durante uns dois minutos. Depois de algum tempo, o material decanta, ele separa a areia da argila. Então, podemos ver aqui que já está acontecendo esse processo, mesmo depois de alguns minutos que eu parei de chacoalhar o pote. Mas o ideal é deixar por mais de um, dois, três dias. Claro que esse teste não é 100%. Ele nos oferece apenas uma noção. Pois, por exemplo, é difícil distinguir o silt, que também é um componente do solo, mas a olho nu acaba ficando mais difícil de distinguir. Mas dá para ter uma boa noção. Nesse teste, eu usei duas misturas, que foi a mistura somente de terra e a mistura que tem metade terra e metade areia, para a gente poder ver a diferença no resultado. Outro teste é o teste da bolinha, onde você faz um barro com a terra em formato de bolinha e deixa cair a uma altura de mais ou menos um metro. Se a bolinha mantiver a sua forma, ela está com um equilíbrio bom. Se ela se espedaçar, é porque tem muita areia. Na primeira vez que eu fiz o teste aqui, eu pude notar que todas as misturas, elas se espatifaram e se espedaçaram bastante. Então, eu notei que o fator água também é muito importante nesse teste. Tem que tentar buscar um equilíbrio mais ou menos de água para que todas as misturas fiquem iguais. Porque uma mistura mais molhada, mais mole, ela vai tender a se esfarelar mais e não vai deixar que você tenha uma boa noção. Então, é interessante equilibrar a quantidade de água em cada traço para que o seu teste acabe ficando mais efetivo. Mas aqui, mesmo assim, deu para ter uma boa noção. A bolinha mais da direita é somente terra. Ela acabou se espatifando menos do que as duas bolinhas da esquerda que eu adicionei à areia. Outro teste interessante de se fazer também são os corpos de prova. Esse é um teste prático, onde você fará vários modelos para ver como eles se comportam. Você pode fazer pequenas estruturas de pau a pique e preencher com diferentes traços de massa. Se for tijolos de adobe, você pode produzir alguns tijolos com diferentes traços também. E aqui, eu fiz uma mini forma de tijolo de adobe e fiz alguns tijolinhos com essas misturas que eu tenho aqui para ter uma noção também de como esses materiais vão se comportar. E agora, pessoal, eu preciso esperar alguns dias para que tanto esses corpos de prova, eles sequem e tanto para o teste do pote decante bem. E assim que esses testes estiverem prontos, eu faço aqui um vídeo demonstrando os resultados dos testes daqui da minha terra. Então, esses são alguns testes que você pode estar fazendo para ter uma maior noção do solo que você está trabalhando. Porém, existem muitos outros testes que eu não mencionei aqui no vídeo. Utilize esses e outros testes que você conheça para estar testando a sua terra. Porém, não se apegue muito a detalhes técnicos, pois isso pode travar o andamento da sua obra. Por isso, eu acho muito bacana as entrevistas do Biscuit no canal de Chico Abelho, pois ele nos dá a impressão de que tudo pode. E isso gera muita confiança para quem está começando, assim como eu. Pois nós percebemos que não existe um limiar pequeno, que se você sair dele, você vai estar errando e causando um desastre na sua bioconstrução. Mas que sim, existem diversas visões, maneiras e técnicas de se fazer a bioconstrução. E se existem muitas formas de se fazer, então as chances de você estar fazendo algo errado é muito menor. Desta forma, o conselho final que eu passo é o seguinte. Estude, planeje e pesquise o suficiente para que você faça algo com cuidado e prudência. E não se apegue muito a regras e detalhes técnicos, pois isso pode te tirar a tua motivação. Então, resumindo tudo, busque o equilíbrio entre esses dois polos. Se você conhece outros testes ou tem dicas para passar aqui para mim e para o pessoal que está assistindo esse vídeo, deixe aqui nos comentários que eu vou gostar muito de estar lendo. Curta e compartilhe esse vídeo para ajudar no desenvolvimento do canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Muito obrigado por assistir e até breve!